Está a chegar a cura para todos os malos. O nosso caso acaba aqui. Desculpa, mas eu nunca te quis magoar. É o que tu estás a fazer, Gonçalo. Estás a magoar-me e estás a magoar-me muito. Olha o escândalo. Qual o escândalo que vai saber do escândalo? Gonçalo! Ninguém está imune. Remédio Santo. Estreia brevemente na TVI.